Fala galera, Ziegfeld aqui é claro na área, área de um jogo chamado Link Cage ou na real Tower of Fantasy com sua primeira collab real galera eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, já mostrei um pouco da collab principalmente os summons que veio, mas uma parte interessante que a gente teve aqui que eu acabei de terminar, vocês vão ver eu jogando pelo menos um pedacinho é a novel, eu não sei nem dizer o que é, mas é como se fosse uma anedota talvez uma quest especial ou missão especial para a collab que eu achei muito incrível, sério, eu achei muito bonita, eu vim fazendo ela em outras lives é coisa rápida, a gente ganha algumas coisinhas, eu aqui basicamente até estou no final já terminei mesmo, ela deu completa, mas para quem for fazer e até quando o global chegar já fica aí para a galera, então entrando aqui na parte da arma galera, até aqui em Imitation o último item aqui embaixo são dessas collabs olha aqui, o engraçado é que ela não ficou aqui tipo completa então nós temos tipo, não é nem collab, aqui são essas quests que vão liberar outras também então a gente começa no jogo fazendo essa aqui, que é da minazinha da espada de gelo a gente vai lá para um lugar de neve e tal, aí você conhece um pouco da história da mina depois tem a mina do pistolão, né, e aí você ganha aqui os pontinhos dela por completar as duas estão completas, e aqui galera, olha só, eu fiz essa daqui ó, submit task, né, eu não sei se eu completei, olha só é moleque, sei lá se eu completei, eu vou tentar aqui, mas particularmente eu vim aqui e liguei, né liguei ela, talvez que nem essa daqui ó, eu posso vir aqui e dar um accept, aí eu começo a fazer detalhe que essa é da mina atual do gacha, né, talvez ela tenha a história dela para a gente ver aí também então eu liguei aqui do Link Cage e saí fazendo, do jeito que vocês vão ver pelo menos um pedaço da galera ali ó ou nano, né, até explicando um pouco sobre o próprio Link Cage para a galera que não conhece aí eu mesmo fui dar uma pesquisadinha mínima e eu descobri que ela é uma animação, né, essa animação chinesa que conta a história do mundo pós-apocalíptico que tem a invasão de seres que se eu não me engano ou é de outra dimensão, ou alienígena, eu não sei exatamente o que são os seres mas os bichos, eles são tipo, mano, um inimigo da humanidade, né e como o mundo basicamente entrou no apocalipse e acabou por causa disso isso tem totalmente a ver com o Tower of Fantasy, que é a mesma pegada, né, a mesma temática onde a gente está no mundo que acabou e estão tentando reconstruir conforme a gente tem que, digamos assim lutar contra seres ali ou calamidades que aparece dentro desse mundo, né lá os bichos é mega cabuloso, um bagulho feio pra caramba, é doideira, né e nessa historinha, pelo que eu entendi, a galera do Link Cage deve ter entrado em algum portal feito alguma coisa e puf, veio parar aqui, tipo um Insekai, tá ligado então eles estavam lá no mundo deles, então o próprio Mark, que é o manda-robozão e essa menina Zé na espada, os dois veio parar aqui, né, no mundo do Tower e nós, nessa tarefa, temos que ajudar eles a voltar pro mundo deles e também acabar com os monstros que parece que veio junto com eles pra cá então, por cima da história, eu acho que é isso, só vendo, né eu tô me sentindo na época que eu jogava jogo japonês, tá ligado no Playstation 1, que eu só conseguia entender o jogo pelo que eu tava vendo na tela porque ler era quase impossível, né, porque, mano, chinês, cara, chinês não, era japonês, né mas, enfim, essa collab, mano, é muito interessante, né, galera vamos dar uma olhada na gameplayzinha dela, né vamos ver o que a gente tem por aqui, ó tá com cara de vir coisa boa aqui pra nós, ó na collab de Link Cage nossa, galera, vou até tirar eu ali, ó minha câmera pra vocês verem esse bagulho ainda tá parecendo que vai imitar vamos lá Meu Deus, cara Que animação maravilhosa, velho Nossa senhora, mano Não, na moral O bagulho, nossa, nossa, mano Essa collab do Link Cage, meu Deus Eu peguei essa mina E eu não, tipo assim Ah, eu queria ela, eu queria armadura Mas, porra, agora ela representou, na moral Caramba, velho Meu Deus, essas pernas grossas aí Não é só pra ser De mulher gata, não, velho Pra ser a brava mesmo da arregaçação Máxima, meu Deus, velho Que da hora, eu queria ter as pernas dela, mano Na real, eu achei a arma magrinha, galera Fico me sentindo muito fininho, mano Agora eu quero ver Olha que da hora Você passa aqui nos caras, você bate neles, né, mano O engraçado é que a armadura dele tá aqui E ele tá aqui, né Será que ele tirou a armadura e deixou ela ali? Ou ela acompanha ele? Olha eu olhando pro cara É um malucão Malucão bonitão, né É, esse cara Esse aqui Legal, as pernas da mina até é grossa e tudo Mas a desse cara aqui Isso aqui é perna grossa Perna, braço, peitoral Até a cara dele é grossa Queria, queria Mas vacilei no gacha Peguei a mina Fazer o quê? Falei, o que aconteceu? Saí da DG? Vamos continuar aí, né Será que eu terminei já a novel Do Link Cage dentro do jogo? Obrigado, Mácaro Se você tiver a chance Eu também espero que você possa ver Se você tiver um dia Já vai, já vai Da hora que eu sou da mesma altura do maluco Ele é gigantão Eu sou da mesma altura dele Olha, galera Eu acho que eu resolvi, hein Será que eles vão voltar? Olha aí um portal Você tem certeza que você quer voltar Pra aquele mundo desgraçado que a gente vive? Ela Eles precisam de nós lá Rapaziada Eu acho Que eu fechei mesmo, hein A novel É basicamente uma novel Dentro do jogo, né A história de Link Cage Dentro da Do Tower Será que eu fechei, galera? Eles vazaram, mano Muito bom Muito bom, mesmo O legal é que não foi algo Tipo, uma experiência Tão Ai, meu Deus Que bagulho Incrível É legal pela história Bem provável A gente não tá vendo nada disso aqui no chinês, né Olha aí Completo, moleque É isso Tá aí, ó Link Cage Os dois personagens desse mundo Diferente, né Muito legal, galera Eu curti demais Isso daqui serve pra gente saber que Com certeza Tower vai fazer muito mais collab Essa collab É com Uma Animação Chinesa Um negócio que faz muito sucesso na China Eu nunca tinha ouvido falar E gostei demais, cara Então Com certeza A gente vai ver collab Do Tower Eu não sei se a gente vai ver essa Por isso que eu tô gravando em questão Esse videozinho Pra galera ver Porque é só uma das possibilidades Que o Tower tem E, mano Não só uma possibilidade É uma collab que ficou muito boa A gente tem uns personagens Pra pegar do Gacha Até vou mostrar aqui, né Aproveitando Depois eu mostro depois Enfim Mas É Todos os itens que vem, né Como a moto É O próprio Os dois personagens que vem Que são personagens jogáveis Junto com as armas deles Que a gente pode usar E, mano Aqui a gente teve também Essa história Uma história inteira Dentro do jogo Né Que teve essa Brincadeirinha aí Que eu achei muito legal, galera Então Imagina que a gente pode ver Algo muito mais Voltado pra nós Aqui Ou pro ocidente Em colaboração com o Tower E, mano Eu acho isso Muito incrível É um MMO Fazendo collab Com coisas que tem a ver Com o mundo dele Então, mano Eu acho que a gente Não perde por esperar É ou não é? Enfim Pra fazer o take final Que olha aqui Que eu tava vacilando Eu acho que eu não dei um submit Aqui Que aqui eu finalizo É, mano As quests aqui Que não é só Pra conhecer a história Da parada É pra ganhar presentes, galera O nosso, digamos Item especial de sumus O sumus direto De chip Esse é o especial Limitado E a bolinha Limitada também E isso daqui Se eu não me engano Será que isso aqui É o que, galera? É o... Deixa eu ver Olha lá Agora ficou complete, ó Agora sim ficou completo aí Pô Será que não dá pra fazer de novo? Não, velho? Tinha que vir aqui Eu poder fazer de novo, né? Tipo, aperta lá E vê tudo de novo Não dá, né? Se isso aqui foi um vídeo Vocês deixam o like aí Collab do Link Cage E, mano Sinceramente Se o Link Cage vir, galera A mina é muito boa A espada dela Talvez é uma das melhores Armas do jogo aí Mas eu prefiro a armadura Porque eu gosto de armadura E é isso Certo? A gente continua na live Tchau Tchau